Bom, já falei demais? Muito obrigado! Vocês são maravilhosos, vocês são a razão da nossa existência. Agora eu quero ver uma coisa, vocês são super afinados com Noite Feliz, agora eu quero ver se vocês vão cantar com a gente esses compositores russos, Beyoncévski, Pavel Vitarvski e Amitovska. Aplausos 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 Tchau, tchau 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 Obrigado, obrigado ao governo de Chão da Bahia por aceitar o nosso sonho. Viva a Orca! Obrigado, obrigado ao governo de Chão da Bahia por aceitar o nosso sonho.